Fala aí pessoal, bem-vindos ao canal Júnior Gameplay, dessa vez estamos aqui com as notícias Hashtag 31 pessoal, eu queria pedir o apoio de vocês deixando o like né, a meta até agora não consegui bater, a meta de hoje é 5 likes né, se vocês conseguirem 5 likes pra mim ó, tá ótimo, 5 likes nesse vídeo, vamos lá, então as notícias, Hashtag 31, vamos dar um bom vídeo, é, fiasco do Note 7 vai alertar resultados da Samsung em 2017 né, os resultados da Samsung devem resistir por pelo menos né gente, 6 meses ao fiasco do Galaxy Note 7 né, mano, é, pra quem não tá sabendo, o Note 7 explode, não sei o que, mas a bateria do Note 7 tem um erro né, essas coisas né, aí, mas a empresa sul-coreana espera o aumento das vendas de seus outros smartphones para, é, é, até no ar da redação né, é, expressiva na, na, na previsão de, de lucro nos próximos trimestres né, tomara né, que dê certo né, velho, com esse fiasco aí do Note 7, mano, não sei não né, não é, só Deus sabe, então vamos pro próximo, bem pessoal, isso daqui é pra aqueles que gostam do Telegram, ó, que ficam ligados né, continuando, é após 3 horas de instabilidade, o Telegram volta a funcionar né velho, depois de passar 3 horas com o problema, o aplicativo de mensagem do Telegram anuncia que 99% dos serviços voltaram a funcionar, e tudo está de volta ao normal para 99% dos nossos usuários né, se você, é, é, entre os 1%, guarde um pouquinho mais né, tudo estará bem em branco, bem pessoal espero que vocês tenham gostado né, se gostou se inscreve no canal e ativa o sininho e dá as notificações, valeu, até a próxima